Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, meu carasso, bonitinho. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1639 de hoje, domingo, ou melhor, 1638 de hoje, domingo, 19 de junho de 2011, vamos lá no chefe. Na sessão ataque, fogo e flá se pegam, e flú, paga mico. Piloto do voo da morte tinha licença vencida. Essas outras notícias de capa judíos são a saber, junto com algumas notícias do site Ofuxivo. Hoje tem sido no 15, a promoção 60 anos judia, e mais. No sessão da promoção Mulher Moderna está na página 63 do dia. O Jornal André Amorim começa. Antes de você ver saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que abriu o botão primeiro é o gaúcho. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizzo de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Piloto do voo da morte, tinha licença vencida. Maiano Noleto, não era o filho do Vendor, Sérgio Cabral Filho, e Jordana Cafui, ou Kifui e Cavendish, desaparecidas. Os pequenos Lucas e Gabriel, além de sua mãe, Fernanda Cafui, ou Fernanda Kifui, morreram. Documento revela Informação sobre permissão para voar do empresário Marcelo de Almeida, que pilotava o helicóptero que caiu na região de Porto Seguro, sexta-feira, consta no site da ANAC, que serve como referência para pilotos e autoridades da aviação, e é atualizado diariamente. Licença para comandar é o nave do acidente, que matou pelo menos quatro, venceu em 2005. Buscas por três desaparecidos continuam hoje. Detalhes nas páginas quatro e cinco de Udia. Pescador retirado do mar, parte de equipamento que se ia do helicóptero. Na coluna de Bronsto, Tudia, na página seis, quem é cada uma das vítimas e como o acidente abalou a sociedade carioca. Na coluna de Regina Barro Lins, na página quarenta, não é raro encontrar mulheres que não sonham mais com casamento e filhos. Na página trinta e o Udia, na coluna do padre regional do Manzotti, a morte faz parte da fragilidade do ser humano. É um ciclo da vida. Na página quarenta e uma, na coluna de Zé Guas Paleto, quem morre na terra segue e vive em outras dimensões e pode fazer contato. Nas páginas vinte e seis, vinte e sete, na sessão de economia, variação de preços em bairros da cidade chega a seiscentos por cento. Entre as páginas quarenta e oito e cinquenta e três, na sessão de ataque, Fogo e Flá se pegam, e Flú paga mico. Maxwell e Thiago Negri se enfrentam no Engenho às quatro da tarde. E ontem, o Bahia venceu o Fluminense no Engenho por um a zero. Gol de... Jobson. Nas páginas doze e treze, na sessão Rio de Janeiro, desafio na educação. Escolas estaduais têm noventa e um mil tempos vagos por falta de professores. Na página oito, na coluna do informe do dia, aposentados. Novo golpe é praticado contra quem não tem cartão de saque. Nas páginas vinte e dois e três, na sessão Rio de Janeiro, PM cria centros de análise criminal para reduzir violência nas zonas norte e oeste. Na revista TV TVB, na capa, Edu Guedes, chefe galã da Record, dá receita exclusiva na TV TVB. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias do site Ofuchico, cujo site é www.ofuchico.com.br. Chico Anísio apresenta a sua neta, Sofia, de quatro meses. A menina nasceu quando o Maurício estava internado aqui no Rio de Janeiro. Em plena recriação, Chico Anísio aproveitou a visita da netinha Sofia, furtando-lhe ao seu filho, ator nisso o neto, com Tatiana Presser para apresentá-la aos seus seguidores no Twitter. Oi, pessoal, olha aí a Sofia, minha netinha de quatro meses, que nasceu enquanto eu estava no hospital. Que amor ela é, escreveu o Maurício. O comediante de 80 anos ficou 110 dias no hospital samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, devido a uma obstrução da artéria com a Anayana. Chico foi submetido a uma angioplastia, procedimento para a desobstrução de artérias. Durante o período pós-operatório, ele apresentou um novo quadro de falta de ar, quando foi diagnosticado, um tamponamento cardíaco que acontece quando o sonho se acumula em transmembranas que envolvem o coração, ou o pericárdio. O humanista teve pneumonia por duas vezes durante o período em que ficou internado, mas foi tratado com sucesso. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Lady Gaga aparece careca em programas de televisão. A cantora estava no programa Paul O'Grey Show. Quando você pensa que Lady Gaga não tem mais o que inovar, ela surpreende. Depois de vestidos de carne, roupas excêntricas, perucas e títulos polêmicos, a cantora apareceu careca no Paul O'Grey Show, ontem, anteontem, sexta-feira, dia 17. No vídeo, Lady Gaga aparece com vestido feito de cabelos azuis e careca. Como a cantora está apresentando a música Hair, podia se tratar apenas de uma brincadeira da cantora pop do momento. Mas, em se tratando de Lady Gaga, tudo é possível. Muito obrigado por acompanhar pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1638, de hoje. Domingo, 19 de junho de 2011. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençada, abençada. A cobertura é genital contigo, hein? Assim é a volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.